O prêmio, na realidade, para esses artistas, que é óbvio que é muito importante o prêmio, mas não reflete a grandeza dos artistas que ali estiveram. Mas é um papel fundamental que tem o poder público trabalhar nesse sentido de incentivo à cultura, incentivo aos festivais. Nós que vivemos tantos festivais em Nova Lima, voltar com essa cultura maravilhosa de valorizar os festivais. Romero Bicalho, um grande amigo, parceiro de música, artista, trabalhando junto na prefeitura, respondendo a sua pergunta, ele não é concursado, não. Mas um cara muito competente, muito humano, muito bacana. E o prêmio está em boas mãos. Mas, para além de Romero Bicalho, nós temos 76 compositores que ali estiveram e abrilhantaram um festival tão bacana, porque sem esse volume de pessoas também, você não consegue fazer um festival no nível que foi. Então, é parabenizar todos, é parabenizar os que ganharam, os que participaram, e torcer veementemente para que esses festivais continuem acontecendo duas vezes por ano, três vezes por ano, e que o poder público, a prefeitura, o João Marcelo, agora com o Djalma, que é o secretário de saúde, de cultura, possa dar continuidade a esse trabalho tão bacana que começou lá com o FUCA, mas que tem que ser ampliado, como tantas outras coisas também na cultura. Então, parabéns a todos, parabéns ao Romero, e a todos que participaram do festival, do primeiro lugar até o último lugar.